Imaginem a seguinte situação Você já matou alguém? Em qual sentido? No sentido de morrer? Nesse sentido não Existe outro sentido? Nada é uma coisa só O mundo é binário Já matei, pronto Quantas? O que? Quantas pessoas você matou? Com você três Não, por favor Eu tenho um filho! Ei, quem é você? O filho dele Agora vamos imaginar isso de outra forma Você já matou alguém? Com certeza Obrigado Viram? Ser honesto pode evitar uma grande tragédia Não é mesmo, pai? Eu não sou o seu pai Como assim? O mundo não é binário Você já matou alguém? Eu já matei meu pai